Dançarino das Antigas, Netinho, já deu pra sentir como é o clima? É o Bartuna do Tempo que apresenta amanhã uma das mais tradicionais festas do calendário reggae maranhense aonde a galera vai dançar o melhor do roots reggae e claro, ainda vai ganhar premiações, Netinho. Amanhã, aqui no Bartuna do Tempo, Dançarino das Antigas, uma festa que já há muito tempo é badalada há mais de 15 anos é tradicional no calendário reggae e claro, o black boy, o grande Valdemir a turma aqui do Bartuna do Tempo fazendo aí essa programação imperdível. E amanhã, pra tocar pra galera, tem o príncipe do reggae, DJ Nat Nifeson, fazendo aí a sua sequência e claro, os dançarinos que já estão aqui ensaiando o black boy pra fazer amanhã bonito nessa festa maravilhosa que vai rolar aqui no Tuna do Tempo, Dançarino das Antigas é a festa. E tá todo mundo convidado aí no Conexão Jamaica, black boy. Dançarino das Antigas, a festa aqui no Bartuna do Tempo. Fica com eles, black boy, dançando e encantando, porque amanhã é só assim, Netinho. É só na qualidade, agarradinho, do jeito que o reggae gosta. E aí Fica com eles, black boy, dançando e encantando, porque amanhã é só assim, Netinho. Fica com eles, black boy, dançando e encantando, porque amanhã é só assim, Netinho. Fica com eles, black boy, dançando e encantando, porque amanhã é só assim, Netinho. Fica com ele, vocês vão se neljäar.